Beleza pessoal, estamos de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Olha só, você tem visto aí uma campanha dos youtubers de direita, né? Falando aí, denunciando para a sociedade a questão das desmonetizações. Muitos youtubers de direita se reuniram aí, chefe Alexandre, Lisboa, o pastor Américo, né? Lustosa, vários, várias pessoas se juntaram aí. E estão denunciando o que eles chamam de desmonetização por conta da perseguição que o YouTube está promovendo contra eles e contra a liberdade de expressão. A minha pergunta é, a desmonetização de vídeo começou agora, pessoal? Aos youtubers de direita, ao pessoal que está nesse movimento. Vocês estão sendo perseguidos agora ou esse negócio de desmonetizar vídeo que o YouTube vem fazendo tem muito tempo? Tem muito tempo, todo mundo sabe disso. Quem produz conteúdo no YouTube sabe que tem muito tempo que o YouTube está perseguindo as pessoas. Está tolhendo por conta dos assuntos, por conta dos títulos, por conta dos cards, por conta de um monte de coisa. Alexandre, você está defendendo o YouTube? Não, estou não. Eu vou chegar ao ponto. E aí o que acontece? As pessoas estão aí sabedoras disso, dizendo que agora o YouTube está perseguindo porque são apoiadores do presidente Bolsonaro. Olha, isso não é verdade. Por que isso não é verdade, Alexandre? Não é verdade porque... Eu também apoiei o presidente Bolsonaro, retirei o meu apoio a semana passada, porque não concordo com o que está sendo feito. Essa reforma da Previdência aí tirou dinheiro do lombo de quem ganha até dois salários mínimos. Por que não começou primeiro com uma reforma tributária, tributando grandes fortunas, né? Fazendo de fato coisas que iriam beneficiar de fato, não só favorecendo o que? A capitalização. A capitalização está vendendo igual pão na padaria. Todo mundo sabe disso. O interesse dos bancos é vender capitalização. Por que não se fala da auditoria das contas públicas aí? Auditoria, né? Da dívida pública. Não se fala disso. Então, o que acontece é, você está apoiando o Bolsonaro e está com raivinha porque está perdendo dinheiro e monetização, é isso? Você não apoia o Bolsonaro incondicionalmente? Eu não apoio o presidente incondicionalmente, não. Eu apoio, mas tenho que criticar o que eu acho que está errado. E está errada essa reforma aí da forma como ela foi proposta. A Polícia Ferroviária Federal ainda não foi criada. Ou seja, o nióbio que o presidente se elegeu falando do nióbio está esquecido. E a Polícia Ferroviária Federal é que iria fiscalizar a saída, a pesagem e o transporte do nióbio. Cadê a PFF? A Polícia Ferroviária Federal previsa na Constituição, no artigo 144, mas desprezada até hoje. Eu não vou apoiar incondicionalmente um presidente e um governo que, infelizmente, parece que não quer mais a minha opinião. A verdade é essa. Então, a minha pergunta é, você não apoiava incondicionalmente? Está chorando agora por falta de dinheiro? Por quê? Você não apoiava incondicionalmente o presidente? Ah, eu vou para a rua, eu vou para o presidente, eu vou para a rua de graça. Eu vim de graça. Cadê o eu vim de graça? Morreu o eu vim de graça? Aí agora estão perdendo monetização, está doendo no bolso, aí estão com mimimi? É isso, pessoal. Apoio incondicional? Não, estou fora. Eu não vou apoiar incondicionalmente um governo. Eu dei o meu voto, mas retiro o meu apoio como já havia feito. Ou você apoia sabendo criticar, sabendo apontar quando o governo joga água fora da bacia? Ou então você está querendo que eu apoie incondicionalmente? Incondicionalmente eu só apoio a Jesus Cristo. E olhe lá, porque nós somos pecadores, quantas vezes nós dizemos que não, Senhor, não vamos te abandonar. E aí nós abandonamos o Senhor, então para com esse mimimi. Vocês não falaram? Eu sigo o Senhor. Vocês não falaram? Eu vim de graça? Falaram? Eu vim de graça. Cadê o eu vim de graça? Deus abençoe. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal.